É o Joãozinho, sai do meio que eu tô acelerado Vixe, eu louco e barro, todo mundo já sabe né Ela chegou em mim, falou que era treinada Viciada em potaria, acostumada, leva a vim E no meio do caminho, a novinha acelerada Falou no meu ouvidinho que já tava toda molada E aí, Joãozinho, ela não disse que era treinada Vixe, eu acho que é Eu treinada, acelerada, viciada, encachorrada Só porque eu tava molhada, quem fazia que eu era tal Manda pica, manda vara, manda pica, manda vara Foja essa buceta que eu tô acelerado Manda pica, manda vara, manda pica, manda vara Foja essa buceta que eu tô viciada E depois de pouco tempo tu vai falar que quer mais E depois de pouco tempo tu vai falar que quer mais Vixe, e aí, Lucy boy Vai continuar o bagulho, vai dar pra trás Já pra trás Calma, vou empurrar o bagulho pra frita agora Manda pica, manda vara Foja essa buceta que eu tô acelerado Manda pica, manda vara Foja essa buceta que eu tô acelerado Foja essa buceta que eu tô acelerado Mais uma do original, chevoso no dente Acesse-me agora no YouTube Vídeo é o gosto E bingente, avo de partilho Ela chegou e me falou que era treinada Vem fiada em putaria, custou nada Levava e no meio do caminho A novinha acelerada Falou no meu ouvidinho que já tava toda molhada Falou no meu ouvidinho que já tava toda molhada E aí, Jonzinho, ela não disse que era treinada Vixe, eu acho que era Eu treinada, acelerada Viciada, encachorrada Só porque eu tava molhada Pensasse que eu era otário Manda pica, manda vara Manda pica, manda vara Foja essa buceta que eu tô acelerado Manda pica, manda vara Manda pica, manda vara Foja essa buceta que eu tô acelerado E depois de pouco tempo tu vai falar que quer mais E depois de pouco tempo tu vai falar que quer mais Vixe, e aí, Luciboy Vai continuar o bagulho Vai dar pra trás Já pra trás Calma, vou ir pra um rabo pra frita agora Manda, 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 manda pica, manda vara Foja essa buceta que eu tô acelerado Manda, 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 manda pica, manda vara Foja essa buceta que eu tô acelerado Foja, foja essa buceta que eu tô acelerado Ficiada DJ Diego A mídia aceita, meu amor Háháááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Obrigado.